FOTOGRAFIA DE UMA JOVEM GAROTA AMERICANA Em uma cena bizarra, ela está dando banho em um jacaré de estimação, usando uma escova com água de uma mangueira na Califórnia, Estados Unidos em 1920. O HOMEM CORUJA O Homem Coruja, também conhecido como o Homem da Cabeça Giratória. Joe Martin nasceu em Nuremberg, Alemanha em 1886, sendo fotografado aqui pela revista norte-americana Life em 1940. Devido a uma coluna afetada por uma patologia muito rara, ele podia virar a cabeça a 180 graus, olhando assim para trás. Após mudar-se para os Estados Unidos em 1921, ele ficou famoso se apresentando-se em shows de TV. Joe morreu de ataque cardíaco e foi cremado em 1955, aos 70 anos. A GAROTA LOBISOMEM Alice Doherty nasceu em Mineápolis, Estados Unidos, em 1887. Ela possuía uma doença rara chamada hipertricose, também conhecida como síndrome de lobisomem. Sua mãe logo viu interesse em usá-la em feiras e parques como uma atração, logo começou a trabalhar e se apresentar em show de horrores, algo que era normal em circos naquela época. Alice se aposentou em 1915 e morreu em 1933, por causas desconhecidas aos 46 anos. Um grupo de garotas americanas em trajes de banho aguardam ansiosamente o tiro de partida em uma corrida com leitões em uma praia da Califórnia, por volta de 1930. A americana, Amy Jones, conhecida como a Mulher Barbada, ela tinha uma condição chamada hirsutismo, que fazia que seus pelos crescessem muito além do normal. Amy nasceu em 1865 no estado americano da Virgínia. Quando saiu da barriga de sua mãe, as pessoas perceberam que o bebê tinha pelos no queixo. Intrigados com a situação, acabaram assustando seus pais. No entanto, depois de um tempo, seus pais perceberam que poderiam usar sua filha para ganhar dinheiro. Logo ela se juntou a um circo de show de aberrações, ficando muito famosa na época, seus pais recebiam 150 dólares por semana. Amy morreu em 22 de outubro de 1902, aos 37 anos, de tuberculose. Pasqual Pinon, conhecido como o mexicano de duas cabeças, foi um ator de circo no início do século XX, fotografado aqui em 1917. Ele possuía um grande tumor na cabeça, na época em que trabalhava em uma ferrovia no Texas. Então foi descoberto por um funcionário de um circo, e foi convencido de que podia ganhar dinheiro com esta deformidade. Passou então a trabalhar no circo durante o resto de sua vida, onde ficou famoso depois de implantar uma falsa cabeça, não se sabe ao certo se era de cera ou de prata, no local onde havia o tumor. Um homem austríaco com seu filho, vestido de demônio para o desfile de Krampus na Áustria, na década de 50. No folclore de alguns países europeus, há a figura do antipapai Noel, o demoníaco Krampus, que pune as crianças mal comportadas. Um soldado francês conhecido como a Serpente Humana, mostrando sua flexibilidade para outros soldados, durante a Primeira Guerra Mundial na França em 1915. Retrato dos gêmeos siameses americanos, Chang, e Yeng Bunkir, eles nasceram na Tailândia em 1811 como gêmeos siameses. Como a Tailândia era conhecida anteriormente como Sion na época, esses irmãos são a razão pela qual os bebês que nascem fisicamente conectados um ao outro, são conhecidos como gêmeos siameses. Eles chegaram aos Estados Unidos por volta de 1830 e saíram em turnê como uma atração. Então em 1839 eles se mudaram para Carolina do Norte e tornaram-se cidadãos dos Estados Unidos e se casaram com duas irmãs. Os dois irmãos tiveram mais de 21 filhos. A anã holandesa conhecida como Princesa Pauline, de pé na mão de seu empresário por volta de 1890. Ela é listada como a menor mulher de todos os tempos, tendo apenas 61 centímetros de altura, e pesava cerca de 3,5 quilos, aos 17 anos. Ela nasceu em 1878 e morreu em 1895 na cidade de Nova York devido à pneumonia e meningite. Fotografia de criminosos punidos com prisão em cangas de madeira na China, em 1890. Um garotinho britânico de frente a uma grande estátua de um alienígena em Londres, Inglaterra na década de 50. Um homem exibe uma fantasia de urso para o carnaval na cidade de Bielsa, na Espanha, no início dos anos 1900. Uma dançarina burlesca clássica americana, Zorita, passeando com sua cobra de estimação em uma rua de Miami, na década de 40. Zorita era conhecida por seus números únicos e polêmicos, onde fazia sua dança sensual com duas gibóias. Isaac Sprague, o esqueleto humano vivo, visto aqui em 1867, aos 26 anos. Isaac era um artista e performer secundário, conhecido como o esqueleto humano vivo. Ele desenvolveu uma condição misteriosa que fez seu peso cair para níveis esqueléticos. Ele suportou uma vida de exploração no Museu de Curiosidades Humanas. No estado americano de Massachusetts, ele pesava apenas 20 quilos aos 44 anos. Isaac morreu vítima de uma asfixia em 5 de janeiro de 1887. Um homem alemão treinando boxe com um canguru em Berlim, Alemanha, em 1924. Embora pareça algo saído de um desenho animado antigo, o boxe-canguru realmente se tornou bastante popular no final dos anos 1800. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, palhaços e boxeadores profissionais enfrentariam esses animais diante de multidões frenéticas. Garotas americanas em um piquenique dentro de uma fazenda de jacarés em Los Angeles. A fazenda tinha 20 lagoas com jacarés treinados, onde os clientes podiam se misturar livremente com eles, em 1920. Um britânico tratador de um zoológico demonstra parte de seu repertório aprendido em um circo, com um elefante na Inglaterra em 1932. O homem urso, assim era conhecido o homem anão barbudo da foto, que se apresentava-se em um circo no estado americano da Virgínia Ocidental, em 1938. Além do nanismo, seu corpo parecia ter sido afetado por um problema na coluna, fazendo com que ele se movesse de quatro. Um pirata do rio que matou pelo menos seis pessoas, inclusive arrancando os olhos de uma vítima, aguarda sua execução na China em 1900. Uma mulher usa um curativo e um sorriso falso para praticar como sorrir no Clube do Sorriso, em Budapeste, Hungria em 1900. Em 1937. Este clube ajudava pessoas que sofriam de depressão. Um homem muito alto posando para uma foto com anões muito baixos, para a propaganda de um circo nos Estados Unidos em 1908. Dois homens franceses e uma mulher exibem as tatuagens que receberam durante um concurso de tatuadores amadores, França na década de 50. Uma modelo americana mostra uma invenção especial, para ajudar alguém a se concentrar na leitura de um livro nos Estados Unidos na década de 40. O dono de um circo em Los Angeles como cocheiro de uma carroça puxada por um hipopótamo, Estados Unidos por volta de 1924. Não se esqueça de se inscrever no canal, Sena Top. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Música 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 Música